Começando um pouco pela formação, né? A minha formação é uma mistureba, né? Eu tenho a graduação em comunicação social, o mestrado em ciência da informação e o doutorado em bioquímica médica, então é bem misturado. Talvez começar um pouco pela por que eu escolhi a profissão, né? Eu, como qualquer adolescente, estava perdidaça, sem saber direito o que eu queria. Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa de ciência, mais na área biológica, mas eu tinha um pouco a impressão que eu ia ficar muito entediada porque eu sou muito dispersa, eu me sinto mais como uma borboleta que cada dia está numa flor diferente e tal. Não sou uma pessoa, assim, de me fechar num laboratório, por exemplo, e ficar estudando uma enzima a minha vida inteira ou vários anos da minha vida. Não tinha muita vontade naquela época também de dar aula, então eu estava ainda assim, meio que explorando alguns caminhos e acabei fazendo vestibular para a medicina, para a farmácia e para a comunicação. Pouco aqueles caminhos que um adolescente acaba chegando um pouco disperso e tal. Depois acabei fazendo faculdade de farmácia e comunicação ao mesmo tempo, por questões também de greve, naquele momento a farmácia estava num momento profissional delicado e tal, acabei seguindo a comunicação social. Quando eu estava perto de me formar, assim, no último ano, eu estava pensando se eu ia fazer um mestrado ou se eu ia pegar um estágio, alguma coisa assim, e por aquelas coincidências deliciosas da vida, acabaram me sugerindo que eu fosse pedir um estágio na Ciência Hoje, né? Revista Ciência Hoje, que faz parte do projeto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é um projeto importante de divulgação científica. Aí fui lá, sem saber direito nem o que eu queria, cheguei lá e conheci o Enio Candote, que era o editor na época, um cara fascinante, assim, muito grande, né? Perto de mim, com seu pequenininho, aquele cachimbo, aquele cheiro do cachimbo, do fumo e tal. E aí ele, eu muito tímida na época, muito magrinha, assim, morrendo de vergonha, assim, querendo me enterrar debaixo da cadeira e tal. Aquela coisa que toda adolescente passa no primeiro emprego. E aí ele falou, ah, legal, ótimo, seja super bem-vinda. Então, eu queria te botar, não sei por que ele olhou para mim, achou que eu iria mais para a parte de criação, de design da revista e tal. E eu, muito tímida ali, roxa de timidez, assim, não, 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 eu quero ir para jornalismo mesmo, eu não quero ir para o setor de criação. Ele falou, tá bom, então você começa na segunda-feira, isso era uma sexta-feira, na segunda-feira você começa. E aí foi um pouco onde, quer dizer, já cheguei na divulgação científica, na época eu fazia mais política científica, na época nem existia o Jornal da Ciência, né? Era o Informe, ainda falando um pouco de novas tecnologias, digamos assim, né? Na verdade nem existia ainda computador na época, a gente imprimia numa máquina que era moderna na época, que era uma máquina elétrica e tal. E aí comecei a trabalhar com política científica, na época o Informe era muito simples, muito singelo, na verdade era uma síntese de outros jornais. E aí eu também, esse meu jeito de adorar me meter em tudo, aí pedi para também colaborar para a revista de adultos e para também colaborar com a revista de crianças, né? E aí com isso descobri muito rapidamente que era exatamente o que eu queria na vida, né? Eu realmente acho que eu acertei em cheio trabalhando com divulgação científica. E depois me formei, o Enio tinha dito para mim que quando eu me formasse ele me contrataria, no dia seguinte que eu me formei, eu fui lá e falei, olha, Enio, agora eu me formei, agora você assina a minha carteira. E aí ele assinou. E aí fiquei lá durante 12 anos trabalhando, saí, depois o Jornal da Ciência foi criado, na época acho que era Jornal da Ciência Hoje, alguma coisa assim, aí com uma dinâmica um pouco mais diferente, um pouco mais de reportagem em política científica, depois também fiquei como jornalista mesmo da revista Ciência Hoje, que foi um momento bem instigante para mim, e depois acabei sendo editora da Ciência Hoje das Crianças por 5 anos. E aí eu acho que a própria editoria da Ciência Hoje das Crianças, assim, mexeu muito com a minha cabeça, quer dizer, sempre convencida de que divulgação científica era a minha praia, mas a fazer divulgação científica para criança, teve uma, assim, mexeu mesmo, como eu mencionei, mexeu mesmo com a minha cabeça, porque você falar de ciência para criança, você não precisa seguir a regra, a linguagem, digamos, do jornalismo científico, na verdade você pode, caso a caso, você achar caminhos diferentes, né? Então eu me lembro que durante esses 5 anos eu tinha, assim, muitas dúvidas, na verdade, uma responsabilidade muito grande, porque você falar errado ou falar esquisito ou passar conceitos, não só conceitos científicos, mas você passar uma imagem de ciência inadequada ou não tão apropriada para adulto, tem uma conotação. Quando você faz isso para criança, você pode ter um impacto muito maior na formação dessas crianças, né? E a Ciência Hoje das Crianças tem uma penetração muito grande em crianças de todos os setores sociais. Enfim, aí eu acho que trabalhar com divulgação científica para criança foi, assim, um elemento fundamental de reflexão, de eu me dar conta de que divulgação científica está avançando muito no Brasil, mas nunca está boa o suficiente, né? Essa sensação de que a gente tem que estar sempre tentando melhorar o trabalho que a gente faz. Aí acabei querendo fazer um mestrado, quando eu acabei o mestrado, fui fazer um doutorado e aí achei que o meu tempo na Ciência Hoje já tinha terminado, eu ainda era nova, mas com já 12 anos de experiência na Ciência Hoje, precisava procurar outros mundos, ver outros mundos. E aí fui fazer o doutorado. E aí com o doutorado foi interessante porque vários outros mundos se abriram, né? Concretamente, fiquei com vida de estudante por um período, ganhando uma bolsa e tal. Consegui ir para a Inglaterra, que é um país efervescente de divulgação científica, em que se discute, inclusive, questões fundamentais da relação entre ciência e sociedade. E aí, bom, ainda na minha trajetória profissional, quando eu voltei para o Brasil, de Londres, né? Fiquei um tempo muito curto, mas muito significativo para mim lá. Fiquei cinco meses lá. Quando voltei para o Brasil, comecei a atuar no Museu de Ciência, que é o Museu da Vida, um museu super bonitinho da Fundação Oswaldo Cruz. E aí também abriu outras portas. Quer dizer, não só trabalhando com a coisa escrita, que é a minha origem, né? O jornalismo escrito, a divulgação científica escrita, mas também, por exemplo, fazendo exposições, fazendo exposições interativas, bolando atividades interativas. Enfim, aí se abre todo o mundo, né? Aí passei em um concurso lá no Museu da Vida e tenho atuado lá. Acho alguns desafios importantes. Quer dizer, quando a gente fala de falar de temas de ciência, a gente não está falando para um público homogêneo, né? Quer dizer, tem muitos públicos. Quando a gente fala de público geral, na verdade, você tem, ainda mais num Brasil como o nosso, né? Que tem uma diversidade biológica e social enorme. Então, diferenças muito grandes. A gente fala de vários Brasis, né? Então, e não só esse tipo de diversidade, mas também o que é falar de temas de ciência para criança, o que é falar para jovens, o que é falar, por exemplo, para pessoas com determinadas deficiências. Então, acho que já abre uma série de desafios aí para um divulgador da ciência.